Olá pessoal, meu nome é Thiago, somos da EcoEngine e nós ensinamos pessoas comuns como você é empreender no mercado de energia solar. E nesse vídeo eu quero passar um pouco para vocês sobre como funciona o financiamento do Banco do Agricultor Paranaense. Muitas pessoas acabam aí perguntando para a gente como vai funcionar, se já está funcionando. Então nesse vídeo eu vou estar dando vários detalhes importantíssimos para você entender um pouco mais como que funciona esse financiamento. O Banco do Agricultor Paranaense é um instrumento onde o governo do estado está estimulando as pessoas agricultor rural cooperativas a investirem mais no seu negócio. Então eles vão poder estar utilizando financiamentos para irrigação, produção de leite, energias renováveis, para poder estarem melhorando mais a sua qualidade na área rural e também utilizando financiamentos chegando a juros até zero. Então é interessante que a gente fique bem atentos que não são todas as áreas. Em algumas áreas a gente pode chegar até juros zero, tá ok? O financiamento vai ser operado aí pelo Forme Paraná e pelo BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Então eles que vão estar trabalhando através do... juntamente com as cooperativas também, com o Banco do Brasil e as cooperativas também do Paraná, para poder estar realizando esses financiamentos aí, chegando aí com juros muito baixos. Vamos dar um exemplo para vocês. Se você fosse pegar um financiamento, ele estaria entre 4% a 5%, correto? O Banco do Estado, né? Então o Estado estaria arcando aí com 3% desses 4% ou 5%, então ficaria com juros bem baixos. Em alguns casos, como as energias renováveis e irrigação, podendo chegar a 0%. O Banco do Agricultor Paranaense, ele veio para estimular mais a nossa economia aqui no Paraná. Então a gente vai ter incentivos aí de mais empregos no mercado, então o que a gente... o que acaba acontecendo, né? Então as pessoas que possuem esse... os agricultores que às vezes possuem esse dinheiro parado em conta, né? E eles estão um pouco assim com questão da pandemia, de investir ou não. Então isso vai estimular essas pessoas a pegarem esse financiamento com juros bem baixos, chegando até juros zero. E isso vai fazer com que a economia comece a gerar, esse dinheiro não fique parado e comece a estimular as pessoas a terem mais empregos, né? Então acaba aumentando muito aí a rotatividade, né? O dinheiro aí dentro do nosso Estado, tá? Esse financiamento, pessoal, ele é um financiamento onde está sendo realizado aqui no Paraná. Então esse plano que foi feito aí pelo Ratinho Juro, nosso governador, esse plano foi feito somente aqui para o nosso Paraná. Acredito que talvez você aí que seja de outro Estado não tenha... aí no seu Estado não tenha, mas eu acredito que daqui a um tempo, acredito que até dentro desse ano ainda, já comece a acontecer, se já não estiver em andamento, algum pedido, né? Através aí do governante aí do seu Estado, em relação a esse estímulo aí de conseguir essas taxas bem baixas, tá? Isso ajuda muito o nosso Estado, principalmente agora que nós tivemos aí essa pandemia, onde acabou aí prejudicando muito aí o mercado, né? Então tem muitas pessoas aí segurando um pouco de dinheiro com medo de querer investir em alguma coisa. Então essas taxas, esses financiamentos com taxas mais baratas, com certeza vai fazer aí o nosso mercado girar melhor. Tá, mas quem pode se beneficiar desse financiamento? Segundo, a pessoa física e jurídica com faturamento até R$ 360 mil no ano-calendário nas operações de microcrédito. Segundo, a micro, a pequena e a média empresas. Terceiro, o produtor rural. Quarto, a agroindústria familiar. Quinto, a cooperativa da agricultura familiar. Sexto, as cooperativas de produção, de comercialização e de reciclagem e associações regularmente constituídas. Sétimo, a pessoa física ou jurídica, independente de seu porte, em projetos que utilizem fontes renováveis de geração de energia e em projetos de irrigação ou qualquer sistema, modalidade ou método. Aí vocês me perguntam, quais bancos eu devo procurar entender um pouco mais sobre esse financiamento? Então, pessoal, foi liberado até o momento desse vídeo somente o Banco do Brasil e as cooperativas aqui estão podendo fazer esse financiamento. Eu já corri atrás de informações através das cooperativas que nós já trabalhamos. Então, eles já fizeram essa solicitação para o governo do estado, para eles adquirirem esse financiamento através da cooperativa. Então, eu tenho alguns clientes que já entraram no banco, já estão na fila de espera, para poder, assim que o governo do estado liberar para essa cooperativa. Eu acho que o Banco do Brasil somente que já está fazendo esse financiamento, então já está liberando já. Porém, nessa cooperativa que eu liguei, foi no Cicred, eles ainda estavam em andamento. Não sei se amanhã pode ser que já saia isso, então eles já consigam já estar desenvolvendo. Mas até o momento, já está em uma fila de espera, todos os clientes que querem já arrumaram a documentação e já foi enviado tudo isso para os bancos. E para energias renováveis, como vai funcionar? Mas antes de a gente seguir esse vídeo, eu vou pedir para vocês, já dá um curtir nesse vídeo, se você já curte o nosso canal, já conhece o nosso canal. Se inscreva também no nosso canal, você sempre aí está... Eu sei que tem alguns de vocês que estão somente assistindo aí e acabam não curtindo e não se inscrevendo no nosso canal. Eu quero que vocês saibam que ajuda muito você a inscrever no nosso canal, ele ajuda a gente a distribuir para mais pessoas, tá? Então, ative o sininho também para você sempre estar por dentro aí do nosso conteúdo. Nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, às sete horas da noite. E também siga nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, nosso Telegram, que a gente sempre está postando no nosso dia a dia e algumas coisas aí relacionadas à energia solar no momento que a gente está visitando uma obra ou algo do tipo, beleza? Então, pessoal, para energias renováveis, como que vai funcionar? Esse financiamento vai ser aí para você utilizar para projetos, para compra de materiais e também para obras civis também. Então, tudo isso é incluso dentro desse financiamento. Então, você vai poder utilizar esse financiamento destinado para esse tipo de situação e também para instalações de biomassa. Para a energia solar, como que vai funcionar? Então, para a energia solar, ele funciona 100%, porque nós temos obras civis, muitas vezes no solo. Nós temos também compra dos materiais, então vai poder utilizar para comprar os kits fotovoltaicos e também para execução do projeto, que a gente às vezes precisa de um engenheiro eletricista ou um técnico aí para poder estar assinando esse nosso projeto. Então, ele engloba toda a parte de energia solar, então a gente vai poder utilizar tranquilamente 100% do valor. Então, é muito importante que vocês entendam isso. E aí nós temos também, pessoal, ele vai poder ser financiado, então, até 500 mil reais para a energia solar e 1,5 milhão para biomassas, para energias que a gente acaba tendo através de esterco de porco, a gente consegue gerar energia. Então, tem a biomassa também, que é a energia que é utilizada bastante aqui na nossa região. A contratação, pessoal, para esse financiamento é até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, até esse dia 31 de dezembro de 2022, você deve entrar com um pedido de aprovação aí para esse financiamento. Então, a gente tem um prazo razoavelmente bom, relativamente bom, então, talvez aí você consiga já dar a entrada. Mas o quanto antes você conseguir, pessoal, porque foi estimulado aí essa quantia aí de 500 milhões, então, eu acredito que para atingir isso também vai ser muito rápido, então, talvez não chegue até esse período. Então, é importante, se você tem interesse de começar a pegar esse financiamento, né, quer entender um pouco mais sobre esse financiamento, é muito interessante. E para você que é de energia solar, quer entender um pouco mais, tá, o que eu conseguiria dentro disso? Pessoal, para quem é da área rural, a gente consegue, normalmente, você não tem, pelo menos eu digo aqui da nossa região, tá? Vocês acabam, um produtor de aviários, por exemplo, piscicultura, eles acabam utilizando aí um relógio, são vários relógios, às vezes, na área, né, que eles acabam tendo, mas o relógio ali, né, a entrada dele é até 200 amperes. Tá, Tiago, mas 200 amperes eu consigo gerar quanto de energia? Você consegue gerar em torno de 12 a 13 mil kWh média no mês, tá? Então, você consegue gerar uma quantidade bem legal aí de energia. Isso vai variar aí, depende da potência do módulo, colocando o módulo mais potente aí, vai ser de 250 a 300 módulos, tá? Então, você consegue instalar uma cobertura, consegue fazer uma estruturação no solo também. Então, é importante que você consiga fazer, se você, então, está dentro desse consumo e quer fazer esse tipo de situação, você consegue também. Outra situação também, pessoal, muito legal que está tendo agora, que nós temos também a cooperativa do Paraná, que ela acaba comprando energia de quem gera energia. Então, como que funciona? Vamos dizer que eu tenho uma área rural, não tenho energia, vou instalar um relógio de 200 amperes, com um disjuntor de 200 amperes, e aí eu vou montar toda a estrutura, até 12, 13 mil kWh ali por mês, e eu vou vender para esse Banco do Paraná uma porcentagem, eles pagam uma porcentagem em cima disso, né? E eu consigo fazer um contrato até 10 anos e a gente consegue estar ganhando dinheiro com isso. Então, é um negócio também muito interessante para quem quer ter uma grana aí legal, todo mês aí rendendo para você, beleza? Então, é legal vocês verem isso também. Então, pessoal, e para contratar esse financiamento, como é que eu devo fazer? Então, vá até uma cooperativa, tá? Ou o Banco do Brasil, que está liberado até o momento. Então, converse com o seu gerente, veja com ele como que funciona, quais documentos você precisa ter para você dar entrada aí no seu financiamento, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, dá um curtir. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para sempre estar por dentro de todos os nossos conteúdos de segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. E também siga nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook e nosso Telegram, que nós sempre estamos postando várias coisas interessantes aí do nosso dia a dia na energia solar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!